A gente foi ver nossos nenéns que estão internados, estavam retornando para casa e aconteceu isso. Foi muito rápido, aí o carro veio batendo, escutou o barulho, parou em cima do nosso ali. Eu estava de costa para a rua, estava eu e outra menina e de acordo, só escutei a pancada. Não é que eu escutei a pancada que eu olhei para trás, o carro já vinha para o meu lado, aí eu pulei para frente. Aí o carro bateu na carretinha, bateu na traseira do outro carro, rodou, pegou o carro preto e capotou. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Então só foi amassado mesmo no carro, mas está tudo tranquilo.